E aí, legal! Você continua sintonizado no Shop Car. Nesse momento nós estamos aqui no Autorama Veículos, que vocês sabem, né? É um racha de vendas! Aqui ao meu lado está ele, o Sandro. E aí, Sandro, tudo legal, meu irmão? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom, pessoal de casa? Uma ótima semana pra todo mundo. Bom, essa semana nós vamos começar com qual automóvel? Nós temos uma oferta hoje, na verdade são dois carros iguais, São dois Ford Ka 98, 1.0, mas de boa procedência, ótima qualidade, com garantia. E todos dois por R$ 7,900. Uma excelente oferta pra começar bem agora, depois do carnaval, né? Todo mundo já descansou, agora está na hora de comprar um carro novo. Isso mesmo, as imagens estão mostrando aí, vejam só, são dois automóveis absolutamente idênticos. É um Ford Ka, num preço de R$ 7,900, um na cor preta e o outro... O outro na cor azul. Todos dois revisados, com garantia, tirado em franca, de ótima procedência. Ô, Sandro, legal, gostei dos dois aí, são lindos, né? E são automóveis bem econômicos. Principalmente agora, né, Marcos? Gasolina Nespresso, já é um carro com injeção eletrônica, bem econômico. A manutenção também não é manutenção cara. Então eu acredito que vai ser uma ótima escolha. Legal, começamos a semana aqui no Autorama Veículos, apresentando essas duas opções de um Ford Ka R$ 7,900. E não se esqueça, aqui é um racha de vendas. Legal, agora o Sandrão vai apresentar aí mais uma tentação. Qual é, Sandro? É um Palio, ano 2001, ponto zero, também com preço excepcional, R$ 9,900. Levando, lembrando também o mesmo ponto do Ford Ka, né, que a gente está falando de economia. Isso, o combustível está com um preço alto agora, no momento, e é um carro super econômico, de manutenção baixa. E tem um valor de revenda bem aceitável. É um carro que na hora que você for revender, todo mundo tem interesse em pegar seu carro. Isso mesmo, é um automóvel muito econômico. É um carro que está em perfeito estado de conservação, as imagens já dizem, já olhei, a pintura está perfeita. Motor, porta-mala, por dentro. Meu amigo, é um automóvel aí para o dia a dia. E é claro, né, conforto aliado à economia. Sandro, repetindo o valor? Um Palio, 2001, ponto zero, por R$ 9,900. Maravilha! Agora vamos para mais uma opção, porque nós estamos no Autorama Veículos, que é um racha de vendas. Bom, legal, hein? Você é sintonizado no Shopcar e nós estamos no Autorama Veículos. Sandro, o que você tem a apresentar nesse momento? É uma outra opção de carro, para um pessoal que já é mais exigente, que quer um conforto, porém, não vai deixar de comprar um carro com boa procedência, um carro econômico e um carro completo. Sempre a gente tem esse diferencial, né, Marcão? De oferecer carro para todo o público. Aqui no Autorama, nós estamos com esse Honda Fit 2006, é um carro tirado em franca, completo, é um carro também super econômico, que é um motor 1.4 e é um carro que está custando hoje apenas R$ 19,900. Você vai ter conforto, qualidade, garantia, boa procedência, gastando pouco. Isso mesmo, claro, porque aqui no Autorama Veículos você encontra várias opções confiáveis de negociação. O Sandro é uma pessoa que está aí na praça há muitos anos, meu amigo. Ele tem aqui uma grande variedade de automóveis, de várias marcas, vários preços e é claro que você vai encontrar um aí cuja parcela caiba no seu bolso. Sandro, gostei muito dessa opção aqui, vamos repetir o valor. Honda Fit 2006 1.4 completo por R$ 19,900, imperdível. Quatro portas, hein? Traduz isso daí como o maior conforto aí para os seus passageiros, legal? Bom, gravamos uma vez mais aqui no Autorama Veículos. Sandro, semana que vem, tem mais aí? Semana que vem com mais ofertas, uma ótima semana, tudo de bom para vocês que estão em casa, um abraço. Bom, o ano começou praticamente agora, né? É, eu já estou trabalhando, tem muito tempo, Marcos. Legal, é isso daí, meu amigo. O Autorama Veículos fica aqui na Avenida Doutor Hélio Palermo, não tem como errar, pertinho da gramofone e videolocadora, tá? Estamos repletos de opções para você. Sandro, até semana que vem. Até semana que vem, um abraço, pessoal. Valeu, você continua sintonizado aí no Shop Car. E aí E aí Tchau, tchau.